A Criação de Poços para a Internet, principalmente para as redes sociais. Eu passei uma série de dicas, que não são as melhores ou as mais bonitas, mas são uma dica para que o criador de conteúdo consiga promover variedade na sua comunicação. É interessante para ver outros tipos de coisas que você pode abordar no dia em dia, e usando como conteúdos. A gente não se dá conta das ferramentas que a gente tem à nossa disposição e pode usar. A gente está fazendo um seminário com quatro empreendedores que foram aqui na experiência. Um que parece que está um incubador e um forte. E a ideia é que eles trocaram em experiências com o pessoal. A gente estava aqui no empreendedor, motivações, dificuldades, mas a gente estava muito bacana na experiência. É muito bacana essa experiência, pessoalmente falando. É a primeira vez que eu venho e já é a segunda vez que estou sendo convidado para esse debate. Porque eu acho que é muito dinâmico. Então, de um ano para o outro, a gente já tem novos conceitos, novas crenças, novas coisas para compartilhar. A gente está tirando foto com latas, uma coisa muito inusitada, e a gente está descobrindo como é que isso funciona mesmo. Vamos ver como é que vai ser o resultado daqui a pouco.